DJ Swatch tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, belizinha Vai tomar! Língua, 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 linguadinha DJ Swatch tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, belizinha Vai tomar! Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha E aí DJ Swatch, cê é louco do Chorreira Tá vindo igual um jato mesmo por cima da nuvem, cachorro Quando cê foi ver já passou, já foi Nem deu mais nada mesmo esses carai DJ Swatch tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, belizinha Vai tomar! Vai tomar! Língua, 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 línguadinha Língua, 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 língua linguadinha Língua, 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 língua linguadinha Língua, língua, língua linguadinha DJ Suat tá mandando pras novinhas Aquelas que tem a tchaca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, felizinha Vai tomar, vai tomar, vai tomar Língua, 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 língua linguadinha Lingua, 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 linguajinha Lingua, 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 linguajinha Lingua, 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 linguajinha